E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando o vídeo número 24 da minha slow run, subindo o race com a Inuar, com os médicos e banho a banho Bora começar uma partida? Valeu demais! Galera, eu... bom, né, vou tentar transpor aqui pra uma Karokan, ver o Piondama agradecer o patrocinador aí, que mandou o super desodorante aí agora eu posso malhar, né, deixa eu passar aqui o desodorante eu posso malhar sem expulsar as meninas que estão nos equipamentos desodorante do bom aqui, ó, bom pra caramba variante do avanço aqui, vou mandar um C5 recomendo demais esse C5 pros meus alunos e agora tomado em D4 e o cavalo vindo pra C6 com esse bispo saindo da cadeia de peões opa, saí até pra G4, né, gravando o cavalo dele e continuar o meu desenvolvimento eu sei que eu fiquei duas semanas aí sem gravar eu peço desculpa aí pra todo mundo que tá sempre acompanhando, seguindo os vídeos, né seguindo o canal já aproveita, dá um like, curte, compartilha e segue o canal mas eu tive assim... bom, eu joguei um torneio que foi o do Scheper, no Rio de Janeiro o cavalo vem pra F5, né foi um torneio que eu fiquei invicto fiz 6,5 opa, cravou aqui, né duma B6, descravamos aqui esse cavalo atacamos B2 e D4, né lembrando que eu posso tomar em F3 foi um torneio que eu terminei invicto lá o do Schemp mas eu podia ter ganho a última partida ficar empatado em primeiro, seria muito legal é... eu tive também... é... lá no do Schemp um aluno que fez norma de mestre internacional é... muito grande isso, assim o cara ganhou do grande mestre Filipe Odebes ele empatou com outro grande mestre, que foi o Romani Shin ganhou do MI, mestre internacional Rod, né ele empatou comigo então foi um aluno que fez norma de mestre que é o Lucas Tomiello e cara, é... foi uma das grandes realizações aí que eu tive como treinador também não posso esquecer aqui de citar que a Maria, né Tichler, Maria Eduarda Tichler foi campeã sul-americana e... sub-8, né representando o nosso Brasil aqui que foi uma alegria imensa o Xadrez Brasil, no caso Rafael Leite comentou uma partida dela que foi super legal a gente acertou uma preparação voltando aqui a minha partida é... ganhei o peão de D4, né eu tava atacando os dois peões ele defendeu um, eu tomei o outro, né tomei de dama pra trocar as damas ele evitou uns duplos faz sentido, porque não faria, né e como é que eu posso incomodar ele, né atacando o peão de E5, bora gostei desse chequinho aqui, né olha só que curioso, né esse aqui só não é mate porque esse cavalo volta, né senão ele tinha levado mate aí não, mas tem B5 tinha um monte de lance, mas... vamos tomar o peão de E5 que era a ideia original aqui se der o cheque de Bispo, parabéns eu jogo um B5 já passamos por isso, né já vimos que não incomoda tanto quanto parecia de novo, agradecer o patrocinador aí que deve tá bravo comigo que eu fiquei duas semanas sem gravar falei pra ele que eu ia voltar a gravar e deixei ele na mão espero que não seja recíproco que ele não me deixe na mão voltei aqui, firme e forte desodorante bom pra caramba mesmo bom, ninguém mais reclamou na academia então, né já faz uns dias que chegou e eu não mostrei pra vocês, né é... eu... bom, dois peões a mais, né vamos simplificar a posição como dizia a capa blanca desenvolver o Bispo fazer o Rock e trocar umas peças, né aqui é... em algum momento talvez analisar as... não, uma partida ali da Maria, né que ganhou o Sul-Americano e a partida que o Lucas passou por cima do grande mestre Felipe Eudebs, né é... fiquei bastante ausente também por causa do treinamento aí galera, não esquece, né quiser aprender a jogar uma carocã redonda dessa aqui é só entrar em contato ali pra poder pegar as aulas também tem o curso da Carocã no combo no combo de diamante, né que também tá o link aí na descrição e entra em contato com as aulas particulares treinamento e tal, né é... o cara já falou de tudo é... tô com uma ideia de organizar um torneio de norma lá em São Paulo eu organizei um em Sales de Oliveira que foi super legal teve cinco grandes mestres jogando e se você tem algum interesse de ajudar no evento, né entre em contato comigo, né e quando eu digo ajudar é... nesse momento realmente é financeiramente é... porque... é... tô naquele momento do fundraiser de arrecadar o dinheiro pra poder, né trazer os super jogadores aí pra jogar o evento é... então se você tem condições, né se você quer fazer parte, né do evento se você quer vincular a sua empresa é... ao xadrez, né a uma iniciativa que eu vou dizer legal, né se você é essa torre esse cavalo plantar ele em C4 é essa torre podia ter feito, né direto posso incomodar aqui dependendo de onde ele decide, né é... taquei o bispo então se você quer vincular a sua empresa é... eu digo assim, né apoiando o xadrez a gente divulga no evento vai ser um evento que deve ser transmitido, né é... e... entre em contato aí comigo temos aqui a torre na coluna domínio aqui da coluna ameaçando tomar o bispo vou entrar com a torre lá em C1 colocando uma super pressão aqui na coluna G se não a coluna G o rei tá em G1 na oitava dele na primeira fileira jogou um A4 vou só trazer meu rei pro jogo pro centro e sair dos temas de checkmate do corredor quer mais do que isso? lembrando, né que faz sentido eu ir pelas casas pretas pra não ter um descoberto e eu levar um check e perder ele também Zugi, né Zugi Zwang se ele mover o bispo pro final muito, muito garantido, né e se ele pode mover a torre mas ele não sai com a torre porque pede o bispo uma espécie de Zugi Zwang que ele não consegue sair dessa e dá trabalho mesmo pra quem já notou no vídeo que eu tô mais forte aqui claro, né malhando firme tô mais forte nada tô tentando tô tentando realmente é uma batalha da vida essa de você lançar um pião você querer ficar mais forte que o Hulk né como é que o Hulk tanto faz o Hulk jogador de futebol ou o Hulk verde da Marvel qualquer um deles eu ficar mais forte qualquer um deles já tá bom o cara quer dar a casinha pro rei vamos incomodar um pião dele vai porque não agora eu vou trocar e vou incomodar de novo o piãozinho o cara fala o piãozinho defendeu conseguimos trocar as torres quem que patrocina esse pião eu não sei quem patrocina aquele pião mas o o evento de norma né quando eu falo de norma é um evento que vai valer norma de grande mestre provavelmente lá em São Paulo você vai patrocinar né entrando em contato ali não esquece também de dar uma olhada nas promoções o combo caramba esse vídeo eu só vendi né agradecer de novo o patrocinador pelos desodorantes e ao meu adversário que pareceu um ator pago adorei essa essa piada né não esquecer também de parabenizar o Fir que foi campeão brasileiro assim como a Juliana Teral né acho que foi a quarta vez que ele foi campeão e é a quinta ou a sexta bom ator pago é uma expressão aí né pra quando o cara só tá figurando aí no meu vídeo eu peguei de vocês né eu acho que veio de algum de algum vídeo vídeo do Evandro Barbosa desse garfo aqui nossa ficou até escuro ele tá querendo me ensinar xadrez apareceu um negocinho aqui eu dei 10 pontos acho que meu rate foi até pro provisório sei lá um troféuzinho queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo galera tamo junto valeu demais e até o próximo e até o próximo o próximo o próximo Obrigado.